Oi gente, começando mais um blog pra vocês aqui no carro. A gente tem um monte de coisa pra fazer hoje. Já fui de manhã lá no correio buscar uma encomenda, né? Porque é mó confusão. A assessoria do Boticário mandou um presente pra mim no dia das mães. Entrou em contato comigo falando que já tinha enviado, aí não entregaram. Porque falaram que o endereço tava errado. Mentira, porque as contas chegam no mesmo endereço, só o pacote que não. Aí disse que ia devolver, aí depois atualizou, disse que tava indo pra Santa Cruz. E aí hoje de manhã eu vi que, ontem à noite, eu vi que tinha atualizado que tava aguardando retirada lá em Santa Cruz. Aí o Guto me levou lá hoje de manhã, chegamos lá, tá sem sistema. Aí não entregam. Aí disse que amanhã, por conta disso, amanhã eles vão funcionar, amanhã que é sábado, né? Eles vão funcionar até meio dia pra quem quiser ir lá pegar. Então eu vou porque isso já tá enrolando, já tem um tempão. E daqui antes que eles devolvam. Então agora a gente veio pra casa, que eu fui preparar o vídeo de hoje. Que hoje é sexta, né? Deixei lá tudo pronto e a gente tá saindo agora pra levar o Spike pra tomar banho. Tá ali atrás, Júlia, Dona Nilza. Spike. Tá ali, cadê o Spike? Tá lá, ó. Minha bebê. Na cadeirinha dele. Tá tremendo. Porque ele vai tomar banho. E vamos deixar o Spike lá na Pet Shopping. A gente vai almoçar, deve almoçar lá no Shopping. Tenho que ir na Léo buscar... Como que fala o nome? Mão Francesa. Da prateleira lá do cantinho lá de gravação que a gente já comprou. Tem que ir lá, tava esperando chegar. Aí a gente vai lá buscar. Tem que passar na Restauradinhos pra poder buscar os edredondes que a gente levou pra lavar. E eu acho que é só isso, né? Não sei. Se tiver mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Primeira parada. Posto de gasolina pra abastecer. Spike tá esbaforido aqui atrás. Olha isso. Olha o tamanho da língua. Que isso, nego? Que língua é essa? Você tá vendendo língua, tá? Tá botando a panela. Hein, bebê? Fazer com batata. Tá cansado de quê? Olha como que ele vai. Empuleirado na cadeira. Desse jeito não tem cadeira que dê jeito. Que aguente esse peso aí, empuleirado o tempo todo. E quando a gente vai pra raiar, vai e volta ele assim. Dificilmente ele deita na cadeira. Vai e volta ali, empuleirado daquele jeito. Olha aqui. Onde a criatura veio parar. Olha isso. Você sabia que você é pesado e você machuca com essa unha? É porque eu tirei ele da coleira. Do cinto, né? Pra poder... Ele sabe que tá chegando. Aí ele já passa aqui pra frente. Não lambe meu joelho. Tá babando meu joelho inteiro. Com essa língua enorme aí. Né, bebê? Vai lá tomar banho. Vai. 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 Daqui a pouco ele aperta os botões tudinho aí. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. O outro vai deixar ele ali tomando banho. Já fui na Léo. Já peguei a mão francesa. Como eu falei lá no... O espaço lá de gravação. Que eu ia colocar mais uma mão francesa pra segurar a prateleira de cima. Que tá dando barriga. Então, pra poder ficar mais firme. Aí já peguei. E agora vai deixar os pés que tomando banho. Enquanto ele toma banho, nós vamos buscar os edredões. E depois vamos almoçar. Já vai dar duas e meia. Ninguém almoçou ainda. Eu sei. Então, mas a gente vai no mercado ainda. A gente vai no mercado e é aqui mesmo. É. Aí a gente vai depois almoçar ainda. Estamos aqui já no estacionamento do Carrefour. Eu e a Lufa Lufa. A gente deixa o carro aqui. Porque o negócio é bem aqui em frente. E mais vezes, depois a gente tem que vir comprar alguma coisa no mercado. Senão, paga o estacionamento. Pra sair de graça, é só a gente comprar alguma coisa. A pessoa quer comprar mesmo, então a gente aproveita. Bota o edredão pra lavar ali, ó. Restauradinhos. Tá vendo aqui na frente? Deixa ali, lava e depois vem pegar. Aqui, além de lavar, eles fazem tingimento de roupa, ó. Você escolhe a cor, o tecido. Eles consertam, tingem bolsa de couro. Um pouquinho, ó. O Bouto já trouxe uma bermuda aqui pra tingir. Vou te botar aqui no carro. Peraí pegar minha sacola. Temos oito edredões pra lavar. Por isso que tinha espaço no meu armário. Mostrei no tour pelo closet. A recuva tá cheia de florzinha. Pra dar pra mãe? Essa época que vende, né? Olha que bonzinho. Olha as orquídeas, que lindas. Essa daqui é tão bonitinha. Olha essas orquídeas. Olha que linda essa, diferente. Né? Quarenta e dois reais. Olha que linda. Tem várias cores. Muito linda. Vou dar uma pra minha sogra. Muito linda. Essa planta aqui é bonita pra botar dentro de casa. Na casa, o Bouto não deixa eu botar a planta. Os poicos vão fazer xixi na planta dentro de casa. Olha lá. Aqui tá bonitinho. Também lindinhas as flores. Olha essa que linda também. Tem mais orquídeas aqui, ó. De outras cores. A louca do chocolate, do bis. Ela põe uma caixa dessa de uma vez e deixar. Como mesmo? Né? Três minutos. Já estamos saindo do supermercado. Estamos morrendo de fome. Já vai dar três horas da tarde. Tô com dor de cabeça. Aproveitei que tava em promoção. Advil, na farmácia aqui do mercado. E 14,90. A cartela com oito. Então comprei. Porque pra mim, chaqueca. Eu tomo muito remédio. Quer dizer, eu tô evitando tomar muito, né? Porque eu tinha... Eu tenho muita enxaqueca. Então eu tomava muito anabolgina. Então de tanto eu tomar, passou a não fazer mais efeito. Aí eu tive que mudar de remédio. Aí mudei pra advil. Mas eu espero... Deixa eu tomar um por dia. Geralmente eu tomo à noite. Se eu ficar com dor de cabeça durante o dia. Eu fico o dia inteiro com dor de cabeça. E só tomo à noite. Aí eu tomo e vou dormir. Pra não tomar bares se não passar. Se não eu acabo ficando meio que viciada no remédio. Aí ele para de fazer efeito. Aí que dá pra promoção. Comprei, né? Chegamos aqui no shopping. Pra almoçar agora, né? Porque a gente tá morrendo de fome. Eu me encontrei com uma leitura aqui na entrada do shopping. Peguei o celular e levantei pra filmar. Aí a leitura veio. E aqui no shopping tá tendo... Patati e Patatá. A Julia tava aqui chorando pedindo pra ir. Né, Julia? Sim. Tem o circo. Ela tava aqui já esperneando. Igual aquelas crianças perracendo. Eu quero ir no Patati e Patatá. Gente, queria dizer que é muito estranho subir por aqui e não ter uma multidão de gente junto. É, o costume de vir estar com o pessoal do cinema. Mas a minha dor de cabeça tá aumentando. Acho que é fome. Então a gente vai lá almoçar. Não sei nem se tem comida ainda, né? Porque três horas da tarde a gente veio almoçar. Deve ser a sobra da sobra. A gente vai lá almoçar pra depois voltar pra casa. Né? A gente vai lá almoçar. A gente vai lá almoçar. Essa aqui é a DJ Aloka. A Aloka. Aquela música da Anitta. Louca. Louquíssima. Ih, pronto. Shakira agora. Aí vai. Contra o sol. Mas dá pra ver, ó. Já estamos satisfeitos. Já comemos. Empanturradas comigo. Gente, minha dor de cabeça até passou. Minha dor de cabeça até passou. Depois de comer. Olha, tô mais alta. Tá com fome. Ah, é. Ó quem tomou banho. Ei? Omitido. Ó, você é omitido. Dá nem confiança. Ele é almoçoso. Né, bebê? Eu. Só olha pro coto. Agora eu tô deiroso. Né? Cheguei em casa, na rua, ainda tô com dor de cabeça, gente. Ai, isso aí, chaqueca me mata. E vim trabalhar, né? Hoje tem um churrasco americano de aniversário da minha prima. Mais tarde eu vou deixar pra ir lá pras oito horas só, que eu quero ver a novela, né? Não perco a novela das seis e a das sete. Então, eu vim aqui adiantar minhas coisas, que eu tô trabalhando aqui nos projetos do canal da Barbie. Gente, vocês têm que ver a casa da Barbie que eu estou fazendo. Vai ser uma casa de dois andares. Linda, linda, linda. Só com papelão e papel contact. Vou dar um spoilerzinho só da primeira parte aqui, da parte de baixo. Porque a parte de cima eu ainda tô cortando o material. Vou botar assim, só de ladinho aqui pra vocês verem, olha. Olha aqui. Só um spoilerzinho pra vocês. Esse é o primeiro andar da casa. Aí aqui em cima, na parte de cima, eu tô colocando algumas coisas daqueles cômodozinhos. Daqui não dá pra ver, né? Por causa desse softbox. Daqueles cômodozinhos que tem ali em cima, ó. Então, de vez em quando eu pego alguma coisa ali e boto aqui na casa só pra ter uma noção do espaço que tem, né? A casa, pra ver. Porque eu vou preparar móveis novos pra essa casa. Não vou mexer naqueles móveis ali. Vou trazer mais ideias de mobiliário pra casa. Assim, vou tentar fazer coisas mais fáceis. Então, tô trabalhando muito, gastando muito papelão nessa casa. Ainda falta o segundo andar, vai ter escada. Vai ser uma casa muito chique, gente. Então, se você ainda não conhece meu canal da Barbie, o link tá aqui embaixo. Se você tem filha, então corre lá que eu tenho certeza que ela vai adorar e vai te encher o saco. Pedindo pra você fazer pra ela. Olha a casa lá, que bonita. Então, deixa eu trabalhar e daqui a pouco eu volto. Oi, pessoal. Hoje é domingo, dia das mães. Eu tô saindo agora. Tô indo lá pra casa da minha mãe. Vai me levar lá e depois vai voltar pra ficar com a mãe dele, né? Então, minhas irmãs estão todas lá na minha mãe. Júlia já tá lá também com o Gabriel. Então, eu tô indo pra lá. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Então, bora lá, gente. E feliz dia das mães. Já estou aqui na casa da minha mãe e é tão bonito ver a interação da juventude. O povo interagindo. Meu sobrinho já tá assim. Ih, começou. Como eles interagem, como eles conversam. Já tem um aqui fugindo, ó. Já tá fugindo aqui. Pra vocês verem como que eles interagem. Olha isso, como que eles conversam, ó. Todo mundo conversando, só que não, ó. Olha como que conversam aqui, Paolo. Qual assunto? Freakfire. O assunto é Freakfire. É o WhatsApp. Ó. Que bonito. Só que a Gabriel tá aí no celular ainda. A Gabriel acordou agora, tá meio dormindo. Pois é. O assunto é... O assunto é Freakfire, rapaz. Gente, ganhei presente. No dia das mães da Júlia e do Gabriel. Mas antes eles me fizeram uma trollagem. Culpa de quem? Culpa do Rafael. Rafael, me aguarde. O Rafael deu a ideia, seu filho concordou também. É isso, gente. Então fizeram uma trollagem comigo. Se vocês quiserem ver a trollagem, vocês vão lá no canal da Júlia, que ela gravou o vídeo pro canal dela com a trollagem que eles me fizeram. Isso aí. Então o link do canal da Júlia tá aqui embaixo. Vocês passem lá. Vai ser quando o vídeo? É hoje? Hoje. Então o meu vai entrar na segunda. Então já vai estar lá. Da Júlia já vai estar no ar. Vai lá no último vídeo do canal da Júlia lá. Que é o vídeo da trollagem que ela fez comigo. Ô, tia, aqui. O troço não é teu? O que ele tá abrindo? É, o Bruno já tá ali abrindo meu presente. Olha lá, ó. Bruno, não abre. Bruno, vai quebrar. Ele adora abrir presente. Ele adora abrir presente, que a minha irmã tá falando. Ele tá abrindo. Só não pode puxar isso aqui que quebra, tá? Ele já tá aqui abrindo meu presente. Então se vocês querem ver a trollagem que eles me fizeram, vai lá no canal da Júlia, tá? Toma, mãe. É, eu não ia, não. Vocês vão ver. Mas o Rafael me aguarda. Então é isso, pessoal. Vou terminando o meu dia por aqui. Meu dia não, é minha semana, né? Meu final de semana, porque eu tô gravando pra vocês desde sexta-feira, se eu não me engano. Eu tô gravando meu final de semana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse final de semana turbulento, corrido, cheio de coisa pra fazer. Se vocês gostaram, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanhe nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui no final do vídeo. E é isso, pessoal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.